Para onde vão os dízimos e as ofertas? Eu vou responder a esta pergunta e vou esclarecer para você, especialmente para quem é dizimista, ofertante, pregador do telhado aqui na Paz e Vida. Para onde vão os dízimos, as ofertas e as doações? Assista esse vídeo e descubra verdadeiramente para onde vai o seu dízimo? Para onde vai a sua oferta? Para onde vão as doações que vêm para a Paz e Vida? Descubra! Missões na África Ele vai chamar muitos e muitas homens e mulheres para fazerem o que eu faço, para pregarem a palavra de Deus, Para serem ganhadores de almas Para transformar Gana O Glória Distribuição gratuita do Livro Jesus à Vida Completa em várias nações Países Evangelizados Brasil Portugal Angola Moçambique Guiné-Bissau Cabo Verde São Tomé e Príncipe Macau Timor Leste E Gana Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus gosta muito de ver isso, dá uma olhada! Distribuímos 2.179.000 livros de Jesus 303.000 livros parácritos 230.000 livros O Evangelho Reunido E 230.000 livros Quando Não Dá Mais Ação Social Discipulado Infantil Eventos para as Crianças Eventos para as Crianças Curso gratuito de Teologia Batismo nas Águas Centenas de pessoas batizadas a cada três meses Mantemos mais de 162 igrejas com pastores à disposição em tempo integral no Brasil e em Portugal Estamos na TV Estamos no rádio No Rio de Janeiro 94.9 Na Bahia 92.3 No Piauí 95.7 Em Minas Gerais 96.5 E em Portugal Na 89.1 Durante a pandemia As despesas não param E as igrejas também não Reuniões online Santa Ceia Entrega de kits Igrejas vazias Nossos colaboradores continuam trabalhando Administração Comunicação Muitas famílias são recuperadas Transformadas Almas salvas Libertas de vícios e muito mais Através desta obra Esta obra Não pode morrer Contamos com a fidelidade dos dizimistas e ofertantes Cada um contribua segundo propôs no seu coração Não com tristeza Ou por necessidade Porque Deus ama O que dá com alegria Segundo Coríntios 9 Verso 7 Se você é uma alma generosa Faça sua contribuição em uma de nossas contas Envie o comprovante para o nosso WhatsApp Vamos apresentar no altar E orar por você Bradesco Agência 1074 Dígito 0 Conta Corrente 35333 Dígito 7 Itaú Agência 0355 Conta Corrente 07777 Dígito 7 CNPJ da Paz e Vida 52844 412 Barra Mil ao contrário Traço 01 Eu vou mostrar para você Como fazer a sua oferta Devolver o dizimo Fazer a sua doação De uma forma segura Sem sair de casa Usando o aplicativo do banco No celular Está na palma da sua mão Assista comigo aqui o passo a passo É muito fácil Até quem não tem habilidade com isso Vai fazer com muita facilidade Eu vou mostrar para você como fazer Olha só É muito fácil Você vai fazer por exemplo Usando o Bradesco É só abrir aqui o aplicativo do banco Acessar a conta Já foi direto para a minha conta Coloca a minha digital Abril Eu vou para a transferência Contas Bradesco Eu já tenho a conta da Paz e Vida aqui cadastrada Vou na conta da Paz e Vida Agência 1074 Como eu falei para vocês Conta 35333 Registro 7 Conta corrente Valor Eu já fiz uma oferta hoje Então vou ofertar agora 100 reais Opa 100 reais Depitada a minha conta corrente Para quando? Hoje é dia 21 Então vou confirmar Vou pedir minha Ok Pediu minha digital Confirmou Está vendo? Transferir para Paz e Vida Quando? Hoje Confirmar Já foi Está feito Aqui você tem essa opção que é muito importante No Itaú também tem Compartilhar comprovante Você clica aqui Vem no Whatsapp Você já tem salvo aí? Se não tem Salva o Whatsapp da nossa rádio Da nossa igreja Fala aqui Feliz Rio O Whatsapp você já tem salvo aí? Se não tem Eu vou passar para você 97207-3377 O DDD é 21 97207-3377 Feliz Rio Que é o Whatsapp aqui da nossa rádio e da nossa sede Enviou o comprovante O comprovante chega aqui Por que é importante você enviar o seu comprovante? Porque eu vou imprimir o seu comprovante Vou apresentar no altar Vou orar E depois ainda vou levar para o monte Para orar por você E por que é importante isso? Porque Jesus disse Em Mateus 23,19 Que é o altar que santifica a oferta Amém? Então que Deus abençoe A sua vida em nome de Jesus Lembre-se Jesus disse em Mateus 23,19 É o altar que santifica a oferta Vamos apresentar o teu comprovante no altar E orar por você Por esta causa E Deus te abençoará Legenda Adriana Zanotto